Fala pessoal, eu sou o Carlo Mônaco, esse é o Spot MX e hoje a gente vai falar sobre a ida ou não de Jet Lawrence para 450. Você pode concordar ou não comigo, mas eu acho que ele deveria ficar em 2023 na categoria 250. Esse ano ele ainda tem o título de 2021 do Ama Motocross para defender e seria muito interessante ver ele defendendo o título do Supercross desse ano no ano que vem e quem sabe até numa costa oeste, afinal ele ia correr na costa oeste, acabou migrando para a costa leste depois de um tombo na pré-temporada. É óbvio que se ele migrar para a costa oeste o ano que vem ainda na 250, ele não defenderia o título, afinal ele foi campeão da costa leste, mas o que seria mais interessante ainda era ele completar esse álbum, ser campeão da costa leste e oeste, isso tudo antes de subir para a costa 150. Seria uma subida de categoria mais perfeita de todos os tempos com 100% de aproveitamento na categoria 250. E ainda se ele migrar para a costa oeste em 2023 ainda na 250, ele vai bater de frente com Justin Cooper, Justin Cooper que é o campeão de 2021 da costa e esse ano ele não conseguiu defender o título, afinal tomou um tombo e acabou se machucando antes da temporada começar. E essa briga seria no mínimo interessante, mas para ele subir para a 450, muita coisa tem que acontecer. Ken Hoxsen ainda continua com o contrato com a equipe, mas nada definido para o ano que vem. Além do que, todo mundo lembra de quando Chase Saxton foi subir para a 450. Na época era a equipe Geico Honda na categoria 250 e eles acabaram segurando ele por duas temporadas e foram duas temporadas imbatíveis dele no Supercross. E a Honda não fez isso por acaso, afinal a gente sabe que no Supercross a experiência conta muito. E eles lapidaram e prepararam Chase Saxton para ser o grande nome da marca no Supercross e no Motocross. E agora é o que parece estar acontecendo, afinal Ken Hoxsen totalmente indefinido e o Saxton o único piloto da equipe no Supercross. E se Hoxsen sair da equipe ou simplesmente aposentar, ele vira o número 1 da equipe. E agora também os pilotos da categoria 250 fazendo parte da Honda HR-C, esse acompanhamento com certeza está sendo muito mais próximo. Agora vamos lá, vamos supor que o Hoxsen se aposenta ou vai para outra equipe. Uma vaga na Honda na categoria 450 fica em aberto. Na época que o Saxton foi subir para 450, praticamente estava acontecendo a mesma coisa. Na época Cole Sealy era o companheiro de equipe de Ken Hoxsen e ele se aposentou. Ou seja, tudo aconteceu naturalmente para a Sexton subir de categoria. Será que em 2023 vamos ter um déjà vu? Ou Hoxsen se aposenta de vez e dá lugar a Jett Lawrence? Deixa nos comentários o que você acha que vai acontecer. Hoxsen dá lugar a Jett ou Jett continua na 250? Eu se fosse ele continuaria na 250 em 2023, defenderia o título na 250 no Supercross, quem sabe numa outra costa para completar esse álbum. E no Motocross subiria já para 450, se preparando para subir de categoria definitivamente em 2024. E essa foi exatamente a estratégia usada pela Honda para preparar a subida de categoria do Chase Sexton. Ou seja, eu acho que isso vai se repetir. E a única coisa é, se Jett e Lawrence continuar na 250 em 2023, quem compõe a equipe da 450 com Chase Sexton? Será que Ken Hoxsen? Eu não sei, tem até Marvin Muskan, que agora vai ficar sem contrato no final do Supercross. Tem Justin Brayton, um experiente piloto que sempre está ali para ocupar o espaço na Honda. Não sei. Então é aquela coisa, a gente está aqui supondo algumas teorias, mas também sabemos que tudo custa muito dinheiro. Então eu acredito que a Honda vai ser bem conservadora nesse momento e continuar preparando o Jett e Lawrence para a 450. E a próxima missão é Hunter Lawrence e Chase Sexton serem campeões. Eu acho que essa sim é a próxima missão da Honda. E daí então subir Jett e Lawrence para a 450 e com certeza com esse tempo de experiência e essa maturidade que ele vai contrair durante esses anos, com certeza ele vai dar muito trabalho para qualquer um na 450. E quem sabe se tornar um dos maiores da história. A promessa é grande e a gente vai estar de olho. Então se gostou do vídeo, já deixa o like para a gente, que ajuda bastante o canal. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, fica à vontade. Se curtiu o conteúdo do canal, também se inscreve que tem vídeo novo toda semana para você. Beleza? Então valeu, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.